DJ Lucão ZN chegou barulhando tudo, tem que respeitar, mano Tá carimbado o nome do ciclone nas favelas Ó o pique, ó, ó o pique, ó Vambora, pra cima, hein Só corinho, só surra com coça Ai carralho, só as atualizadas, tá bom? Acompanha aí, olha eu vou te fazer uma pergunta Mas quero que tu me responde na hora Vou te fazer uma pergunta Mas quero que tu me responde na hora Posso chupar, posso chupar, posso chupar, posso chupar tua buceta E depois catucar no seu banco Posso chupar, posso chupar tua buceta E depois catucar no seu banco Posso chupar, posso chupar tua buceta E depois catucar no seu banco Posso chupar, posso chupar tua buceta E depois catucar no seu banco Vou te fazer uma pergunta Mas quero que tu me responde na hora Pra esperar a hora desse bar que tá louca Deu não para, sacanagem, pode dar nada e passa a beca Pra esperar a hora desse bar que tá louca Deu não para, sacanagem, pode dar nada e passa a beca Baixa, 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 baixa a cabeça do pau Na voltinha do cozinho dela Ela pede que eu bota, ela quer que eu machuco Que eu puxo o cabelo e dou tapa na canção Ela gosta muito, gosta muito, gosta de trans amarrada Ela pede que eu bota, ela quer que eu machuco Que eu puxo o cabelo e dou tapa na canção Ela gosta muito, gosta muito, gosta de trans amarrada DJ Lucãozinho chegou barulhando tudo, tem que respeitar DJ Caseriro Tá carimbado o nome do ciclone, nós vamos ver Tá carimbado o nome do ciclone, todos os planetão Vai!